A última vez foi nesse mesmo dia, há 20 anos atrás. Nossa, mas que memória o senhor tem? Eu não me lembro com quem eu era casado há 20 anos. Naquela noite, a luz acabou por causa do motoboy. Ah, então o motoboy era o Lelec. Ah, para de palhaçada aí, meu nome. Mas não era qualquer motoboy, era o motoboy fantasma. Mentira, gente. Gente, para, deixa ele contar. Seu Marvelino, conta a sua história do motoboy fantasma, conta. Porque aqui nesse bairro trabalhava um motoboy e ele atendia uma cliente. Ele se apaixonou por ela e ela também se apaixonou por ele. A história é linda de amor, gente. Danadinho esse motoboy, hein? É, mas ela era casada. Safadinho esse motoboy. Começando a gostar da história. Vai, segue, segue, segue. Uma noite, o marido chegou em casa mais cedo e pegou o motoboy em pleno ato do delivery. Ih, abrindo a quentinha dela. Aí então o marido roubou uma praga que enquanto o motoboy estivesse vivo, seguia. Mas quando ele morresse, a sua alma nunca mais teria descanso. E olha, eu vou te falar um negócio, hein? Praga de marido traído é uma coisa horrorosa. Garra mais do que a cola da dentadura do Tchalaí. Tô falando sério, a cola dele é boa. E esse motoboy tá vivo ainda? Ele morreu nesse mesmo dia há 20 anos atrás. Meu Deus. No mesmo dia que acabou a luz? Exatamente, moça. E uma noite por ano, é possível ouvir pelas ruas desse bairro o ronco de sua moto fantasma. Calma, fui eu. É porque eu tenho intolerância à carne. Desculpa, foi sem querer. Ai, Leleco, para! Desfruta da intimidade, desfruta. Desfruta da intimidade. Para, Leleco. Acontece, gente. Moçomarvelino, moçomarvelino, qual era o nome dessa moça que foi apaixonada pelo motoboy? Ah, era uma formosa moça. Uma mulher de nome Vicentina. Vicentina! Cebu! Calma. Calma, Chuchuzinho. O que que houve, meu? Calma, o que que foi? Tá ali com dente. Ih, vai ser ruim. Vai ser ruim a saída disso aí, hein? Ai, isso parece um pesadelo, essa notícia horrível. Claro que é um pesadelo, Chuchuzinho. Como é que eu saio desse pesadelo, Pela? Vamos embora para a festa da academia. Primeiro eu preciso falar com a mamãe. Mamãe! Não liga não, seu Marvelino, que a mãe dele já morreu, mas ele jura que fala com a mãe dele todo dia pelo quadro que ele tem lá no escritório. E ele foi pra lá pra contar pra ela tudo o que ele ouviu aqui. Sim, mas será que ela não estava aqui e ouviu tudo? Ah, como é? Aqui, 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 agora? Sim, exatamente ao lado dele. Eita! Mas por que que é tudo comigo? Aqui ela, tu tá vendo ela aqui? Vou conversar. Dona Vicentina, tudo bem? Volta pro quadro, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Onde é que fica o banheiro? Lá. Pois é, eu também queria, mas vai indo lá. Vai lá. Leleco, leva o seu Marvelino no banheiro. Deixa que eu encontro. Ah, eu vou levar ele no banheiro. Ah, já paciência. O que é que eu faço? Eu, hein? Que noite terrível que nós estamos vivendo aqui hoje, né? O homem chega aqui de dono de funerária, aí seu Machadinho com a mãe agora, o pai dele que era um zebu que não podia sair de casa porque a mãe arrumava um negócio. Acabou a luz. A coisa tá muito triste aqui. O homem foi dar uma barriada lá agora. Vai estragar o banheiro que é magro assim, a gente pensa que não, mas a coisa quando vem, vem na pressão mesmo. Que mais pode acontecer aqui de horroroso nessa festa? Boa noite, o que vem? O que é que eu vou falar? Vim falar com o meu mozão. Olha aí. Hum, cheirinho bom. Que isso, gente? É rocambole? É rocambole. Adoro, adoro. Que delícia. Ai, meu Deus do céu. Quer? Quer dizer, eu já jantei, né? Mas falando assim desse jeitinho, não tem como eu recusar, né? Eu vou querer, vou querer. Mas eu não vou poder ficar na festa, não, gente. Eu não vou poder, porque o meu cachorro, sabe, a bolacha? Tá super agitado. Não sei o que aconteceu com ele. É provoada, né? Ele vive com a senhora, né? Pra não dar espaço, o cachorro sente a energia do dono. Não sei o que é. Parece que ele viu um fantasma, sabe? Vocês sabiam que os cachorros, eles conseguem ver fantasma? É, ficam parados assim, com o olhão arregalado. Precisa falar sobre esse assunto de fantasma aqui, senhora? Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu nunca vi fantasma. Fantasma nunca apareceu pra mim, entendeu? Não sei por quê. Não sei por que não aparece pra mim. Falta de paciência, né? Talvez do fantasma eu nem tenho. Vocês já ouviu falar do motoboy fantasma? Claro, claro que eu conheço a história do motoboy fantasma. Você conhece? Vocês não conhecem a história do motoboy fantasma? Eu já ouvi hoje. Gente, mas todo mundo sabe a história do motoboy fantasma. Pô, assim vocês me obrigam a contar a história, né? Eu vou contar a história. Ih, meu Deus. Conta. Vocês sabiam? Uma vez por ano ele sai do túmulo pra gente fazer uma entrega. Vocês sabiam? Uma coisa sinistra essa história. É muito sinistra. Muito sinistra mesmo. Mas eu não vou ficar na festa não, tá? Já falei isso porque a conversa tá boa, né? A conversa tá muito boa. Não conversamos, só a senhora falou, né? É. Ó, papai, ó. Vai. Obrigada. Melhoras pra bolacha. Tá preocupada com eles, sabe? Vamos lá pra vocês. Vamos, vamos. Tchau, gente. Tchau.